Um agente de leitura é aquele que incentiva uma pessoa a ler. A orientação é mais que um estímulo, é uma dica para qualquer um que queira aproveitar desse conhecimento. Hoje existem 3 mil agentes de leitura e a ideia é que até o ano de 2014, pelo menos 40 mil façam esse tipo de trabalho em todo o país. Confira na reportagem de Cleide Lopes como é a rotina de quem se dedica a incentivar o prazer pelo livro. Você sabe o que é um agente de leitura? Um agente de leitura, ele vai auxiliar as pessoas a escolherem livros, a levar a leitura até essas pessoas, ele vai observar o nível intelectual das pessoas para poder incentivar essas pessoas de acordo com o conhecimento que ela tem de mundo, o conhecimento que ela tem de leitura. Antônio é agente de leitura em Brasília, trabalha com crianças e adolescentes nos períodos contrários ao horário escolar. Ele também é professor de literatura, conta histórias, empresta livros, incentiva as crianças a viajar pelo mundo da imaginação. Quando o tio Antônio conta a história, o que você faz? Eu fico interessada em ler o livro. Ler é dar asas à imaginação, é viajar por mundos distantes sem sair do lugar. Para estimular o gosto e admiração pelo mundo encantado da literatura, o governo quer ampliar de 3 mil para 4 mil o número de agentes de leitura no país. Para aumentar o número de leitores e desenvolver o prazer pelos livros, estão previstos neste ano, 373 milhões de reais no Plano Nacional do Livro e Leitura. Os recursos são para apoiar as bibliotecas escolares e comunitárias, uma iniciativa voltada principalmente para as famílias de baixa renda. A ideia é que até 2014, 40 mil agentes de leitura façam esse trabalho em todo o país. Para as pessoas começarem a gostar de ler, é necessário que elas vejam outras pessoas lendo também. Então, é necessário que se amplie esse mundo da leitura. Um país de leitores é aquele que sabe votar melhor, que sabe escolher melhor a sua forma de vida, que sabe se inserir melhor no seu ambiente, que tem propostas verdadeiras para a melhoria do mundo. Nós vamos ter um cidadão muito mais consciente e adequado para as suas funções de cidadania. Para se tornar um agente de leitura, o candidato deve ter entre 18 e 29 anos e ter concluído o ensino médio. Dentro de um mês, os Ministérios da Educação e da Cultura vão abrir um novo processo de seleção. Os aprovados podem trabalhar por até dois anos e recebem R$ 350,00 por mês.